Foi realizado o corte de um eucalipto às margens da BR-146, que liga Andradas a Poços de Caldas. Para o corte, o trânsito foi bloqueado por alguns minutos, até que o trabalho fosse concretizado. Poucos metros depois, esse caminhão da Prefeitura, que voltava do aterro sanitário, após ter deixado os materiais do catatreco, tombou e caiu nesse barranco, na curva da ferradura, em meio a uma plantação de café. A Polícia Militar e Rodoviária estiveram no local, sinalizando. O motorista foi socorrido pelo SAMU. A gente vai conversar com o Cabo Crist, da Polícia Rodoviária. Cabo, o que vocês levantaram desse acidente? Obrigado por atender a gente. O que a gente levantou com o condutor, ele falou que trafegava sentido Andradas. E ele falou que trafegava próximo à faixa central da pista, e ele resolveu fazer uma manobra para sair de perto dessa faixa central. E com isso o caminhão veio a derrapar, e ele veio a sair da pista e a cair nesse buraco. Vocês estiveram no pronto agendimento, vocês conversaram com o motorista, ele está bem. A gente vê que foi um acidente, o caminhão caiu em um barranco, arrastou algumas espécies de café que tem aqui. Nessa gravidade o motorista aparentemente está bem, né? Aparentemente ele se encontra, teve ferimentos leves, se encontra bem, se encontra consciente. O que vai acontecer aqui agora, Cabo? Agora aqui vai ser acionado o guincho e vamos proceder à remoção do caminhão do local. Essa rodovia BR146 que liga Andradas a posse de casa tem muitas curvas. Qual a orientação que o senhor deixa para os motoristas que usam constantemente essa rodovia? A nossa orientação é que respeite o limite de velocidade. É trafegar dentro da velocidade da pista, das normas, que no caso aqui é 60 km por hora. Quando a pista tiver molhada? Reduzir a velocidade, é interessante que reduza, trafegar aqui no caso aqui, que nessa curva é de 60 km, passar a 40 km.